E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, vídeo de hoje tá muito topzera demais Hoje nós estamos aqui rapaziada pra conseguir comprar, conseguir não, vamos comprar mais uma parada topzera aqui E eu tô indo no Ness aí galera, o monstro do lago Ness aí, vambora rapaziada, vambora porque eu vou assim galera, eu vou assim ó Eu fui aqui ó nele, beleza, agora eu vou nesse, amanhã eu vou nesse daqui, depois eu vou na baleia e assim vai galera, até a gente completar todas, beleza? Vai botando aquele like aí, se inscreve no canal quem não for inscrito, conto muito com apoio de todo mundo aí ó, marcando o sininho galera, marcando o sininho E vambora aqui galera, vambora aqui que eu quero ver como que ficou essa parada aqui rapaziada, quero ver como que ficou essas paradas todinha aqui Essa parada ficou top mesmo, vambora aqui, 150 aqui, rapaziada, vamos comprar essa parada aqui moleque, é 150, que pena malandro Beleza, show de bola, vamos ver como a gente pinta ele aqui galera ó, pretão assim boladão, pretão assim boladão, sei lá hein galera Vamos ver aqui ó, eu acho, eu acho que o lago Ness é fêmea galera, eu acho que o lago Ness é fêmea Então vamos pintar ele de roxinho aqui ó, todo roxinho, azul com roxo, será? Mas vamos ver aqui ó galera, de repente aqui ó, bota um amarelozinho aqui, sei lá Vamos ver um branco, pode ser um branco e aqui outro branco Caraca, ficou da hora vermelho Não, ficou zoado vermelho, verde, vamos ver Caraca o verde ficou maneiro, gostei Ou esse azul aqui hein galera Sei lá hein rapaziada, vamos ver aqui Vamos ver aqui Vermelhão, azulzão aqui, pretão Rabá pretão, ficou top hein galera Ficou top o pretão aqui hein Vamos ver esse aqui O amarelo acho que fica mais maneiro hein, o amarelo fica mais maneiro hein Ou verde né galera, vamos ver, vamos ver galera Vamos botar um confirmar aqui Vamos ver como é que fica essa criatura lá no meio do mar galera Vamos ver Vamos ver aqui no meio do mar como é que ela realmente fica Beleza, vai botar um like aí, não esquece rapaziada E outra coisa, eu vou deixar meu canal 2 aí na descrição Você que é fechadão com o Tubarão, vai lá e assiste Pro Evolution só aqui galera E last day no canal Conta o que eu ponho todo mundo aí Quem não conhece, corre lá Primeiro link na descrição Tubarão, canal 2 lá rapaziada Canal 2 do Tubarão tá lá hein galera Canal 2 do Tubarão lá Beleza, show de bola Vambora aí, pega todo mundo aí Caraca, ficou topzera hein galera Ficou topzera hein Uh, moleque já destrói Já destrói que a gente aqui é do mal galera A gente aqui é do mal aqui Cara, eu acho maneiro que ele é todo molengão assim né cara Ficou muito Ficou muito perfeito né galera Ó, ó, ó Sapeca todo mundo aí galera Sapeca todo mundo aí Explode todo mundo Enquanto a gente tiver turva aqui A gente flutua galera Porque a gente é super herói Entendeu, ó Ó, a gente é super herói Entendeu, a gente é super herói Boa Ó moleque Ó, a gente é super herói malandro Ó, ó Ih, 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 ih Cês viram isso galera? A gente é super herói mano Vambora Cadê o avião? Beleza, cadê o avião? Ó, ó O avião não vem né seu puto Vem aqui ó Vem Vem aqui pro papai Vem Vem aqui ó Ó Ó Tá atirando na gente né Tá atirando na gente né Isso aí ó, pega aqui ó Isso é bom pra gente completar remissões cara Sabia Ah moleque Eu quero te pegar Toma seu puto Ha 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 Moleque Aí vocês vão pegar aquele caixote ali galera Vão pegar aquele caixote ali Beleza Vai, vai, vai descendo devagarinho Isso Garoto Mitando Cara, o cara do boia O cara do boia Não respeito tudo Viu aí galera A gente consegue fazer muita coisa ali hein Muita coisa mesmo Show de bola Cara, olha quanto de martelo tem aí Caraca, o Lago Ness tá bonitão hein galera O Lago Ness tá bonitão Show Show de bola Eu postei ontem Godzilla Eu peguei o Godzilla King Kong E peguei o Godzilla Hulk galera Ficou topzera demais galera Vocês tem que ver Godzilla Hulk Ha 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 Pega aí geral aí ó Ih rapaz Nem Nem Já até esqueci do poder aqui cara Tamo com 228 hein Beleza Show Pega aí ó Todo mundo aí ó Caraca, já até acabou mano Que isso Que isso moleque Toma Destrói Destrói o helicóptero Vai Destrói o helicóptero Ô moleque Caímos lá em cima rapaziada Caímos lá em cima lá Vambora Vambora Ó Boa Destruímos o helicóptero Caraca Ficou top galera Ficou top aqui ó Ficou fácil demais Boa garoto Destrói tudo E o tuba tá mal mano O tuba tá mal Destruindo geral aqui hein Pega aí ó Boa Isso aí garoto Isso aí ó Vambora moleque Vambora Ah parceiro Pega ele ó Vamos lá Na febre de ouro aqui galera Na febre de ouro aqui Beleza Show Tamo sugando aqui ó Tamo com o sugador ativado Olha isso aí galera Olha isso Caraca moleque Suga geral mesmo Suga geral mesmo Boa Pegamos até o papaizão aqui hein galera Caraca moleque Fizemos bonito agora E a gente tá caindo aqui em cima hein galera A gente tá caindo aqui em cima Vamos pegar esse avião ou helicóptero O que for aqui galera O que for aqui a gente já sapeca né galera Já sapeca aqui porque a gente já tem do mal Uh moleque Pega todo mundo aí ó Suga geral Boa explode malandro Caraca que top hein galera Que top hein Que Sensacional ficou o jogo cara Peguei ali o Ó rapaziada Breve breve eu vou comprar aquele Tubarão especial lá hein rapaziada Breve breve eu vou comprar o especial lá Beleza Show Vamos lá Vamos flutuar aqui Caiu aqui ó Pega ele Pega ele Suga ele Suga ele Uh 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 Não vem não seu puto É rapaziada tá pedindo pra eu completar missões cara Vou fazer vídeo completando missões então Com todos os tubarões beleza Vambora Vambora Isso aí garoto Isso aí Boa 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 Vambora no portal Isso aí garoto Suga geral Ó Não dá pra usar o poder aqui infelizmente Já utilizei né galera Já utilizei Pega os tubarãozão boladão aí ó Cá moleque Ih 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 Pega todo mundo aí galera Pega todo mundo aí ó Vamos lá Lago Nesse E aspira geral Aspira geral Aspira geral que tá do mal Só tem carinha de bom ó Pega o dragão zorte aí Que até parece com a gente né Esse dragão até parece com a gente aqui ó Beleza cachotinha aqui ó Vambora Tuba vambora Isso aí ó Ele ficou pra trás aqui Não vou deixar tu vivo não Não vou deixar tu vivo não Ah O nosso mascote pegou ele Boa garoto Boa Isso aí ó Sapeca todo mundo aí ó Ih Moleca Foquinha aqui ó Se lascou né Foquinha Se lascou né Ih Rapaz Ela aí Olha lá Ela que tá com a gente Safado Ah Eu vou te pegar Ah Eu vou te pegar Vá Ah não vou Não vou deixar passar batido não Que isso Covardia Isso aí ó Cadê ele Cadê ele Vem pro papai Vem Vem agora Não foge não Vem agora Seu puto Vem seu puto Ha 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 Boa Vamos ativar logo o poder aqui Quem sabe a gente consegue pegar alguma coisa aqui hein galera Quem sabe Ó Ah moleque Sugador Que bonito aqui ó Show moleque Que ainda demos uma barulhada ali hein galera Ainda demos uma barulhada ali Boa garoto Boa Isso aí hein Isso aí pega todo mundo aí Essas skin tomboladona parceiro Tomboladona Ó Pega aí ó Boa Agora a gente fica aí flutuando aqui ó Ó Fica flutuando aqui ó Uh Pega as estrelinhas Tuba Ih 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 Ah moleque Vambora Pega tudo aí A gente não pode morrer não A gente não pode morrer não Isso aí ó Vamos morrer aqui não galera Vamos morrer aqui Tá louco Como é que a gente morre aqui ó Pega aí ó Boa Caraca Deu uma giradinha aqui ó Ó Ó Caraca Moleque Fenomenal galera Fenomenal Pega aí ó Boa Isso aí garoto Isso aí ó Pega todo mundo Pega todo mundo aí Pega esse ribaiacuzinho aí ó Ah moleque Isso aí garoto Dá pra gente passar pro outro lado Vamos passar pro outro lado ó Ó moleque É isso aí Pega geral Pega geral mesmo É ouro né galera É ouro Vamos fazer ouro aqui ó Ah Porque a gente tem que Comprar os especiais também Rapaz Tô quase ficando 100% Fundo esse jogo aqui hein É 100% Fundo não Porque tem umas paradas lá pra comprar Mas é mascote Essas paradas né Mas vamos lá Vamos lá Nossa vida tá cheia Vim aqui Não tô preocupado com pontuação Não tô preocupado com nada É só pra ver como é que era A skin aqui ó Ficou boladona aqui ó Pega ali ó Desce aí tuba Desce aí ó Pega o elétrico Isso aí ó Ó Cai em cima Cai em cima tuba Cai em cima Destruendo Aí sim ó Já peguei o baleão galera Já peguei o baleão Sapequei o baleão Beleza Show Pega aí ó Ó ó Isso aí ó Caraca Olha quantos Que isso moleque Capaz Rapaziada Barulhou agora hein moleque Barulhou hein Que isso Caraca 36k de ouro hein 36k de ouro Vambora tuba Vambora aqui Invade tudo aqui ó Boa garoto Pega todo mundo Pega todo mundo aqui Que o couro vai comer O couro vai comer Rapaziada Isso aí garoto Isso aí ó Boa Ô moleque Desce aqui ó Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Beleza Show Show de bola Vamos sugando todo mundo aqui ó Ah Isso aí ó Vamos descer aqui ó Será que dá pra gente descer aqui ó Vamos ver Vamos ver Não dá pra descer aqui não hein rapaziada Não dá pra descer aqui não Então vamos pegar esse puta aqui Vamos descendo por aqui Isso aí garoto Isso aí ó Opa Opa Agora a correnteza tá chamando a gente A correnteza tá chamando a gente É muita bomba aqui né galera É muita bomba Eu não lembro ter vindo aqui ó Hoje eu não lembro ter vindo aqui Ah vim 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 sim Que eu peguei até o Seu bocarra Eu vou pegar ele agora galera ó Vou pegar ele agora Já sabia que Já sabia que ia completar o O especial dele aqui ó Beleza Pega todo mundo aí ó Uh Passou galera Passou Que isso moleque Deu um mole aqui tuba Deu um mole aqui Deixou passar Não era pra deixar passar não hein rapaziada 38k malandro Olha isso 38k e meio Vambora Boa Explode aí Vocês putos Explode esses putos aí Que esses putos tão De caô pra cima da gente Beleza 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 Vambora Uh Moleque Pera aí Desceu direto Não deu nem pra planar aqui hein galera Deu nem pra planar aqui Vambora Pega esses ouros todinho aqui Caramba Agora não vou usar o portal não galera Não vou usar o portal não Beleza Show de bola Desce aí ó Pega geral Pega moleque Aí sim garota Aí sim É rapaziada Isso aí mesmo Eu queria ver a skin dele cara Como que ficou a skin deles aí ó Show de bola Chegamos no final galera Chegamos no final aqui Ih opa Tem um bagulhinho ali ó Pegamos Ah é seu puto Ah sai Sai Peguei ele galera Caraca Já comi pra caramba Já comi pra caramba Vambora aqui ó No miudinho aqui No sapatinho Rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Vai brotando aquele like aí Arrebenta no like Que o vídeo tá topzera demais Tamo junto rapaziada Um abração Fui